Com o avanço da tecnologia, muitas pessoas preferem fazer alguma transação bancária pelo celular ou computador, né? Um levantamento divulgado recentemente pela FebraBank, que é a Federação Brasileira de Bancos, revelou que as movimentações ganham cada vez mais preferência no meio digital. Vamos ver isso? Pode balançar. De cada 10 operações realizadas, 7 são via internet ou por aplicativo. Uma das pessoas que preferem pagar tudo pelo celular é o Arthur. Segundo ele, desde o ano passado, vem se adaptando a esta modalidade. Eu vi nessas contas uma facilidade a mais do que os bancos físicos me ofereciam. Me ofereciam, como por exemplo, transação a qualquer momento, de noite, sem uma taxa específica, e que eu poderia fazer com mais facilidade apenas com uma chave de outra pessoa que me enviasse. Geralmente eu utilizo mais para pagar a conta e boleto, essas coisas, mas também, por exemplo, você vai cortar o cabelo, eu uso o Pix, vou na lanchonete, eu uso o Pix. O levantamento, que aponta o crescimento das movimentações, foi feito com 22 bancos. Um dos fatores que justificam o aumento nas transações via celulares ou aplicativos, foi o agravamento da pandemia, que restringiu vários atendimentos. Por outro lado, quem virou o queridinho do brasileiro foi o Pix. A principal vantagem para a gente receber em Pix é o fato de a gente ter sempre o dinheiro em conta, já não precisar de fazer depósito, essas coisas. Você tendo o dinheiro em conta facilita, você pode pagar funcionário com o Pix, você pode fazer pagamento de conta com o Pix, água, luz, telefone, internet, hoje em dia tudo é pagamento digital. Então, a gente tendo o dinheiro em conta, a gente usa o celular mesmo, fez o pagamento e resolve rapidinho, sem precisar de transtorno. De acordo com o Diogo, mesmo com o Pix, muitos clientes ainda preferem pagar no dinheiro ou no cartão. Eu acredito que seja em média uns 40% em Pix. E os outros 60% se dividem entre cartão e o dinheiro físico. Consequentemente, as idas às agências bancárias e cooperativas para esse tipo de serviço diretamente feito no caixa eletrônico diminuíram, como é o caso desta em governador Valadares. As pessoas realmente, de uma forma geral, têm preferência para o uso das plataformas digitais. Notadamente, o smartphone hoje detém 51% de todas as transações digitais a nível país. Isso representa cerca de 67 milhões de operações, com crescimento, ano passado, de cerca de 28%, só o ano passado. Os resultados da pesquisa revelam o novo perfil do cliente, que procura por conveniência, facilidade e também segurança nos canais digitais dos bancos. O levantamento ainda indicou que, em média, os usuários acessam os aplicativos 40 vezes ao mês. Mesmo com toda a facilidade que as ferramentas dão, é preciso tomar alguns cuidados básicos para não ser vítima de algum golpe ou ter problemas com os bancos. Eu daria até como dica, que é uma dica de todas as instituições financeiras, que não mandamos e-mail para o cooperado, no nosso caso cooperativo, e certamente os bancos em relação aos clientes. Nós não mandamos mensagens de WhatsApp, então, abram um aplicativo através de algum login, definitivamente isso não acontece, né? Então, mas infelizmente, ainda temos muitas fraudes e estamos combatendo isso aí dia a dia. É, mas a fraude tem em todo lugar, né? Seja no mundo virtual ou no mundo real, fazer o quê? Fazer o quê, né? A gente tem que entrar de cabeça na tecnologia e torcer para que o governo e as empresas bancárias criem mecanismos de segurança, né? É, vai ter que ser isso. Então, vamos lá.